Fala galera, aqui quem vos fala é o Thiago e sejam bem-vindos ao canal VIVENDO GAME E aqui estamos novamente na companhia da nossa querida e maravilhosa soladora de calango aéreo Tifa para mais um episódio da nossa jornada em Monster Hunter Portage 3RD E finalmente vamos estar cumprindo a nossa Urgente Quest e está avançando para o Rank 4 da Vila E hoje vamos estar encarando ela galera, a la mamacita, a la muchacha, a nossa linda, cheirosa, maravilhosa Hachian galera Ou como eu vou chamar ela aqui no jogo, Hyoreia, que é o nome dela em japonês Como Monster Hunter 3RD só foi lançado no Japão, só existe ele no Japão Todas as outras versões que você vê são apenas pets traduzidos por fãs, tá galera? Então não tem esse negócio de versão europeia e tal não, só foi lançado no Japão Então aqui nesse detonado, na nossa série aqui, eu só vou chamar ela de Hyoreia para dar esse diferencial aí, tá galera? Já aqui é o nome dela em japonês Ela é da primeira geração e tem um sentimento que eu acho que só quem jogou, começou pelo Monster Hunter 1 Começou, não é que jogou, é quem começou Quem iniciou sua jornada em Monster Hunter 1 vai compartilhar comigo Porque cara, você era acostumado somente com um padrão naquele jogo E quando chegava nessa menina, ela soltando três balas de fogo de uma vez na tua fuça Virando mortal de coça na tua cara, meu Era um negócio muito épico É quando você não morria, né? Porque o veneno dela ali era terrível, galera Então cara, na minha opinião, da primeira geração, ela era o melhor monstro, cara O melhor monstro da primeira geração era a Hatchian, cara Que era um negócio muito épico de encarar ela ali, né? E só quem começou pela primeira geração vai saber o que eu tô falando aqui, galera A espécie dela é Flywiving O elemento que ela transmite é o Fire As doenças que ela tem é o Fireblood Que você usa um no Belly pra se curar ou rola três vezes no chão Ou se joga na água, tá? Ou espera apenas passar, beleza? E a segunda doença dela é o Poison, né? Que ela faz, né? Quando ela dá o mortal de coça dela, o teu Lump, tá? Você resolve isso cortando a cauda dela, tá? Cortando a cauda dela, ela não dá mais esse status em você aí, tá? E pra se curar é somente usar o Antídoto As fraquezas dela, a principal fraqueza dela é a Dragão A segunda fraqueza é Thunder Dá 80% de dano Tiro vai dar 70% de dano Segundo ponto fraco é na barriga, tá? Corte vai dar 60% Impacto vai dar 55% Tiro vai dar 45% E por fim, nas perninhas dela ali, tá galera? Pra você tá derrubando ela, caso você queira Que é excelente, né? A estratégia é você derrubar ela E estar focando depois na cabeça Corte vai dar 44% Impacto 40% E tiro vai dar 45% De dano Voltando aqui, meu povo Vou tá indo com essa catonona aqui Que dá de pegar no início do game Que eu já ensinei vocês pegarem Tem uma dual de dragão Que eu ensinei vocês também a fazer Eu só não vou tá indo com essa dual aqui Porque eu acabei com ela muito rápido Com aquela dual Então, se você fez aquela dual Que eu ensinei em alguns vídeos passados aí, tá galera? Você vai se dar muito bem Contra ela aí Usando aquela dual de dragão aí Porque você vai acabar com ela muito rápido Eu não tô indo com ela Porque eu ia acabar realmente muito rápido Com ela, então Resolvi vir com essa katana aqui mesmo Tá galera? E estou aqui com a armadura da Engoth Que eu já ensinei vocês fazerem ela, tá? Bom galera, eu tô indo principalmente Por causa do Int Pro, né? Que ela tem a mania de ficar voando ao teu redor Tá? Te derrubar E sair na carreira Ou tacando bola de fogo Ou dando mortal na tua cara, cara Então isso é muito chato Então eu tô indo com ela Por causa dessa skill A Crescer tem um ataque opismal, tá? Graças a minha pedrinha aí Que eu tenho, tá galera? Meu tá de mãe Que me dá quatro pontos de ataque E a skill de amolar A peixeira Na velocidade da luz E tô com esse sapato de item aqui Pra tá quebrando ela Beleza? Então vamos falar aqui Com a patroa aqui, tá? Então diga aí pra nós aí Chefia Qual é essa? Saudações, Hunter Eu tenho outro pedido Para fazer Pra você Se não se importa Em ouvir Então fala aí Minha patroa Toma aqui pra obedecer, cara Toma aqui pra trabalhar Bom, você precisará Se preparar um pouco mais Do que o normal Receio Esse é um pedido Que é quase Um absurdo Na verdade Olha só o nível Do pedido dessa mulher Que que essa mulher Tá falando pra mim, cara Que Ratchian, cara Lá no Discord Tem muita gente Que vem chegando Que começou aqui Pelo 3RDI E se prendeu logo Nessa quest aqui Porque a Ratchian Realmente Se tratam de primeira vez É um monstro Muito forte Mesmo aí Você já ouviu falar Da Ratchian Ela é conhecida Como Rainha da Selva Ou Rainha da Terra Tá? Mas eu prefiro Rainha da Selva Porque É mais legal Se você não se importar Eu gostaria Que você Ao amanhecer Fosse para Mr. Pix Cuidar De uma Para mim Eu percebo Que ela pode ser Um monstro Bastante cruel Cruel bastante Pra pegar o cuticui E meter um chifre No meio Na cabeça do rato Os caras Que coisa linda No entanto Tenho plena fé Que você Sem dúvida Prevalecerá Isso mesmo Minha vela Nós vamos Sentei porrada Porque nós somos massa Pode ter fé em nós Que nós garante Nós garante No cacete Então simbora Galera Ratchazona E vamos comer Essa menina Estou ansioso Já para caçar Essa menina É um dos episódios Que eu mais quero gravar Sempre fico feliz Caçando essa menina Tenho um amor Muito grande Por ela Eu gosto dela Tanto quanto eu gosto Da Lunastra Tanto quanto eu gosto Da Lunastra Eu gosto Dessa menina aqui Ela é Top 10 Menina maravilhosa Eu vou tentar capturar Para já conseguir O Pleist Que é o item Mais raro Dela Apresentação Dela ali Na área 9 Então já vou Correndo ali Na área 9 E já volto Não vou cortar Já vem aqui Vamos logo Simbora aqui Caçar ela ali Já pegar Essa menina De vez Não tem muito O que eu falar Sobre ela Aqui Gato bandido Já tinha me esquecido Desses malditos Aqui Gato bandido Da miséria Aqui Aí não vai dar certo Não Porque ela vai vir Para cá Ela pode vir Para cá Ah ali Os bag Puxou o saco Não estou Não soldiou Não soldiou Aqui Já vem um bicho Chato ali Da bexiga Eu já vou começar Na trap Na verdade Eu acho que Vou botar Uma choquinha Para já começar Cortando a cauda Que eu vou Quebrar ela todinha Que é para Conseguir o plate Cara Eu gosto demais Do visual dela Aqui Pena que Não continuou Depois 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 Ele voltava Para A verdona Não que a verdona Seja feia Mas Esse visual Dela Aqui Também É muito Legal Eu acho Muito Irado Tá Aí Nossa Menina Linda Cheirosa Maravilhosa Oi Minha Linda Como Você Vai Deixa Eu marcar Aqui Cara Como Eu falei Bicho Voador Errei Pô Cara Eu errei Não Ah Já Tá Dando A cara Para Mim Já Deixa Já Dá Na Volta O Mortal O Mortal Cara Isso É Muito Top Esse golpe Dela Cara Aproveitar Que o Vento Não Tá Dando Em Mim Ó E Ela Tá Grande Velho Essa Aqui Tá Grande Essa Rati Aqui Como Eu falei Ela Tem Essa Menina De Saí Voando E Ela Já Te Pegar E Ela Já Queria Te Pegar Cara Esse Voo Dela Aí Ó Skull De Pro Aí Ajudando Nossa Cara É Outra Coisa Que Maravilhosa Cara Bicha Saindo Quebrando As Coisa Maravilhosa Ela Faz Muito Isso Cara E Quando Ela Entrar Em Rede Pior Ainda Velho Eu Vou Mirar Na Tanto Assim Não Em Cortar A Cabeça Não Já Vou Botar Logo Uma Trefe Aqui Eu Deve Ter Botado Mas Que Ela Vai Embora Já Vai Vazar Minha Linda Já Cansou De Mim Já Cansou Deu Aí Não Dá Cara É Alegria Cara Mortal De Já Chegar Quebrando Ela Ela Já Foi Para A A 2 Ó Como Eu Fale Ela Já Vim Aqui Para A 2 Já Vou Preparar Choque Que Eu Quero Cortar Vou Logo Aumentar Minha Barrinha No Máximo Para Me Cortar Essa Calda Logo Numa Choque Não Vai Me Roubar Ninguém Me Rouba Beleza Nossa Cara Ela Já Terminou De Comer Eu Vou Jogar Aí Já Começo Como Ela Está Grande Não Vai Nem Pegar Minha Essa Calda Velho Já Deixar Barra No Azul Que É Para Minha Cortar Essa Caldinha Mesmo Flechada Ela Ainda Sai Voando Essa Vaca Velho Esse É O Caldinha Nossa Já Era Já Era Já Era Uma Vinha Como Ela Está Grandinha Cara Aí Doeu 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 Muito Deu Muito Vai Nossa Esse É O Golpe Especial Dela Se Pegar É O Especial Dela Tá Olha As Três Bolas Três Bolas Três Bolas Só Uma Foi Vai 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 E Foi Beleza Agora Eu corto a Calda Vou Só Encher A Barrinha Mais Uma Vez Olha Só Cara Ela Tem Dois Tipos De Fogo Tem Esse Mais Espalhado Que Ela Joga Quando Tá Em Rejo Vocês Viram Ela Sota Uma Bola E Sai Um Bocado De E Ela Sai Espalhando Em Área E Tem A Concentrada Dela Tá Galera Já Foi Outra Foi A Cabeça Agora É É Foi Acabei O que Quebrou Já Encheu A Barrinha Então Agora Vou Já Amolar Aqui Já Amolar E Botar Uma Trepe Pra Cortar Essa Calda Beleza Cortar A Calda Eu Miro Nas Outras Partes Simbora Menina Vem Pra Cá Vem Olha Essa Bola De Fogo Acho Não Vai Vem Correndo Que Nel O O O Nossa Cara É Que Ela Tá Muito Grande Velho Devia Só Batido Mesmo Não Devia Ter Aumentado A Barrinha Não Um dos Melhores Momentos Pra Cortar Essa Calda É Quando Ela Costa De Fogo Tá Mas Só Que Como Ela Voltou Normal Ela Vai Demorar Menos Cara Esse Golpe Ela É Muito Lindo Quando Não Pega Quando Não Pega É Muito Lindo Esse Girão Que Ela Dá Vai Mortal Ela Dá Mortal Também É Bem Excelente Pra Tá Cortando Essa Caldinha Vai Dar De Novo Já Fica Direto No Ar Velho Menina Maravilhosa Oh Coisa Linda Para Com Isso Minha Filha Não Coce Com Foguinho Não Entrou No Rege Nossa Peguei Peguei Vou Me Curar Que Olha Que Com Essa Vida Que Eu Tô Aqui Friamente Calculado Friamente Calculado Friamente Calculado Não Ia Pegar Já Sabia Não Doeu Agora Doeu Agora Doeu Vamos Derrubar Ela Que Melhor Já Já Vai Embora Já Vai Embora Filha Botar Aqui Eu Acho Que Ela Vem Aqui Para Frente Ela Vem Aqui Para Seis Ou Ela Vai Para Quatro Cara Geralmente De Amolar Quando Ela Vira Devagar É Sinal Que Ela Vai Cuspir Fogo Se Ela Virar Muito Rápido É Sinal Que Ela Vai Correr Tá Galera Então Você Calcula Essas Duas Para Você Ver O Que Vai Fazer Porcaria De Bufango Me Viu Lá Na Baixa Da E Já Vim Encher O Saco Fiz No Demônio Eu Já Não Quero Usar Pitfall Agora Quero Cortar Essa Calda Velho Abcê Já Calma Já Calma Menina Fiz Que Eu Nem Existo Para Ela Cara Oh 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 Sou Um Verme E A Menina Vai Gritar Pronto Já Era Já Era Outra Asa Quebrar Caldinha Agora Ai Se Eu Pega A Fuça Calminha Vamos Lá Na Frente Ó Na Frente Ó Ratinho Esqueio Agora Não Vou Pegar Mais Veneno Botar Aqui Lascar A Cara E Ser Feliz Aí 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 Menina Safada Vem 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 Feliz Vem Feliz Ou Fica Girando Que Nem Doida Faz O Que Tu Querer Ó A Bola Concentrada Como Normal Vai Concentrada Nossa Quebraram A cara Dela Caramba Eu te amo Orejime Orejime Vem pra cima Tá com raiva Da Orejime Agora Vem pra cá Galera Caraca Velho Agora Foi Uma Beleza Vem Pra cá Rinata Rinata Pare de bater Na menina Rinata Deixa a menina Vem pra cá Ô Coisa Linda Vem pra cá Vem Esquece Delas Esquece Delas Não Não Cara Agora Tão Atrapalhando Velho Vem 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 Isso Vem 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 Na hora Do giro Pegar Aqui A cara Pegar Aqui A fuça O que É Cara É Só Usar As Trepes Flash Direitinho Que Dá Bom E Ela Tá Bem Grande Pra Me Bater Nela Velho Essa Aqui Tá Tô Pegando Um Bicho Bem Opé Em Questão De Tamanho Nossa Ela tá sentindo Muito Velho Já Vai mancar Já Já era Velho Demorou Porque eu quis cortar Carado Né Full Break Full Quebrada Pra Ser Feliz Aí Galera É Aquela Que Espalha Aquela Bola De Fogo Que Ela Joga Que Espalha Muito Ela Não Pega Muito Distância Tá Galera Só Você Pegar Uma Distância Pra Escapando Tá Galera Ela Não Pega Tão Longe Assim Tá Já Essas Bolas De Fogo Dela Aí Pode Até O Nas Pernas Ela Cai E Vai Na Cabeça Dela Tá Que É Mais Tranquilo Pra Você Aí Tá Demais Tranquilamente Cara Eu Peguei Só De Ter Pegou Ela Grande Porque Aquele Giro Dela É Infernal Ela Foi Pra Cinco Como Assim Foi Pra Cinco Ela Deve De De Lá E Vem Pra Cá Ou Não Vai Ficar Me Zoando Eu Vou Até Lá Atrás Dela Velho Que É Mió Ó Menina Bonita E Aê Ai Nossa Galinha Miserável Nem Cobinei A Trap Ó Nem Cobinei A Trap Deixa Ela Girar Como Eu Fale Cara Se Ela Fosse Menor Esse Giro Aí I Muita Raiva Cara Se Ela Fosse Menor Um Pouco Não Vai Embora Ufa Nossa Medo Dela Fugir E Como Ela Tá Grande Cara Aquele Giro Dela É Muito Chato Quando Ela Tá Flechada Cara Que Geralmente Ela Faz Isso Direto Cara Se Ela Fosse Menor Zinha E É Mais Difícil Escapar Eu Nem Precisei Ficar Girando Porque Como Ela Tava Alta O Rabo Não Pegava Em É Sempre Mantém Curta Distância Tá Galera Fica Curta Distância Dela Mas Sempre Fica Um Pouco De Lado Assim Tá E Pegando Um Pouquinho De Distância Por Carso Do Giro Dela Cara Que Vocês Virem Que É Muito Rápido Quando Ela Gira Então Você Sempre Mantém Uma Distância Legal Assim Dela Tá Galera É E Se Tranquilo Tranquilo Quertezinha Completa Galera Então Vamos Ver Também O Que Liberou Na Gente Lá Na Vila Que Liberou Muita Coisa Tá Livros Novos Coisa Na Fazenda Nova Cara É Muita Coisa Que Liberou Pra Gente Aí Tá Galera Muita Coisa Mesmo Aí Vamos Ver Se De Tão Bom Assim Veio Então Simbora É Não Era Coroa Tanto Assim Não Então Vamos Lá Galera Liberou Bastante Coisa Tá Aqui Na Fazenda Principalmente Aí Ó Liberou Mais Um Ponto De Peixe Mais Um Ponto De Mineração Zinha Já Comprar Aqui O Ponto De Mineração Aí Beleza Aqui Outro Ponto De Mineração É Outro Pontinho Aqui Mineração De Colete Beleza Do gatinho Lá Que Isso Aqui É O Da Fazenda Tá Aquele Que Você Pega Lá Bota Bombinha Escolha Picareta E manda Teus Gatos Lá Pra Pegar Aí Também Tá Galera Marmelzinho Que É Maravilha Um Novo Local Tá Galera Novas Áreas Pra Nossos Gatos É A gente Mandar Nossos Gatos Aí Tá Em Missões E Agora O Mais Importante Tá Aqui Tá Galera Mais Importante Tá Aqui Nessa Nessa Velhinha Aqui Nessa Mulher Aqui Porque Agora Nós Liberamos Isso Aqui Ó Liberamos Além de Tudo Os livros Novas Munições E tal Liberamos Novos Livros Aí Ó Como Você Vê O Cubo Level 3 E Organize Git Que Aumenta A A Quantidade De Itens Nosso Baú Tipo A gente Tem Nove Slots E Aumentou Mais Mais Slots Mas O Principal É Essa Aqui Tá O Poechat E O Armochat Que Aumentam Tanto Nosso Ataque Como A Nossa Defesa Aí Tá E Lá Na Frente Combinando Com O Item Do Devil Joe Vamos Deixar Eles Mais Fortes Aí Podendo Combinar Até Os Quatro Juntos Aí Tá Então Eu Vou Comprar Mais Tarde Que Eu Tô Sem Dinheiro Aqui Mas Mais Mais Tarde Eu Compra Aí Beleza Galera E Vamos Povo Lindo Povo Cheiroso Espero Que Tenham Gostado Se Gostaram Não Se Esqueça De Deixar Aquele Gostei Maroto Para Ajudar Na Divulgação E É Claro Não É Inscrito No Canal Se